Aqui agora completamos os primeiros mil quilômetros no nosso teste com etanol aqui no nosso Golfão e aditivo Proal. Dolo, mas por que você está fazendo esse teste? Sim, vou rodar 5 mil quilômetros com etanol e 100% aditivado com Proal para ver se realmente o aditivo combate a borra branca. É aquela borra branca que infelizmente é comum acontecer quando você utiliza muito etanol. Tem carros que aparecem mais, tem carros que aparecem menos, depende. E se você também tiver um etanol adulterado vai acontecer mais porque essa borra branca é devido a porcentagem de água que tem no etanol. E por lei seria 4%, então não sabemos se realmente tem 4%, tem 5%, tem 6%, enfim. Mas o aditivo aqui promete não deixar criar borra branca, além da lubrificação que ele faz no etanol, que a gasolina tem, o etanol não tem. Então é um aditivo completo, anticorrosivo, você não vai perder escapamento por corrosão. Então é um aditivo completo. Então estamos fazendo esse teste e completamos aqui mil quilômetros. Então eu deixei aqui na minha chave para a gente poder olhar. Porque o Trip 2, eu estou deixando aí direto, sem zerar, sem nada. Esse daqui é o Trip 1, vamos passar aqui para o Trip 2. Trip 2, olha só lá, 985 quilômetros rodados, uma média de 5.9, 100% cidade, andando somente cidade, trânsito pesado. E na maioria das vezes com o ar ligado, devido ao calorão que está pegando. Então 5.9 e olha só, 59 horas e 33 minutos para rodar só 985 quilômetros. Então condição extremamente severa, carro parado, trânsito pesado. Então olha só, 59 horas e 33 minutos para poder rodar só isso. E uma média aí de 17 quilômetros por hora, tá? 17 quilômetros por hora. Então velocidade baixa, trânsito pesado. E aqui está a mangueira do anti-chama, é só revestir ela aqui com aquela fitinha de pano, mais estética mesmo, tá? Você pode até botar uma fita isolante, uma proteção mais, isso aqui é mais estética mesmo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui dentro. Olhando aqui internamente, olha só, ela tem um pouco de óleo. Tá vendo ali? Ela tem até um pouquinho de óleo ali. E o óleo é normal porque aqui passa vapores de óleo, né? Então é totalmente normal você ter aqui óleo nessa mangueira, né? Ela está bem umedecida de óleo, que é o caso dessa daqui. Mas ainda não tem borra branca. Ah, Douglas, mas é só mil quilômetros. Sim, é só mil quilômetros. Por isso a gente vai fazer o teste com cinco. Porque olha aí como que ficou com cinco mil quilômetros, né? Já tinha aquela borra branca. Mas aqui é apenas óleo. Pegando aqui a parte do antichama, né? A parte de saída, olha lá, apenas óleo, né? Que vai acontecer mesmo, como eu falei, aqui passa névoa de óleo. Mas aí esse óleo, essa névoa vai pra onde? Bom, ela retorna aqui pro coletor, né? Através aí de uma tomadinha de vácuo que tem. Tem que estar funcionando essa tomada de vácuo. Verifica o seu aí. Todo carro tem uma tomada de vácuo. Normalmente ela entope com o tempo. Justamente por causa dessa névoa de óleo, ela vai entupindo com o tempo. Então dá uma olhada no seu aí. Se o seu TBI suja muito de óleo, né? Fica todo impregnado de óleo aqui. Você provavelmente está com uma deficiência na tomada de vácuo. Ou seja, esse vapor está indo tudo aqui pro seu TBI. Então, TBI suja de óleo. Dá uma olhada no antichama e na mangueira e na tomada de vácuo. Ela é ligada nessa parte aqui da mangueirinha. Então tem um vácuo onde quando passa essa névoa de óleo aqui, aqui pelo vácuo já puxa, ele vai pro coletor de admissão e é queimado novamente. Até o coletor de admissão ainda fica um pouquinho aí de óleo, né? Fica meio umedecido, mas infelizmente é normal. Tanto que a parte de cima da mangueira, onde é conectado aqui no duto, né? Aqui do TBI, ela está praticamente sequinha. Ou seja, está funcionando muito bem aqui o vácuo, está sugando tudo. Mas infelizmente aí, essa névoa é normal. Poderia estar instalando aí um cat can. Douglas, o que é cat can? Bom, é um reservatório que você instala, não deixar essa névoa de óleo retornar para o motor. Eu colocaria ali um reservatório que estaria coletando essa névoa de óleo. Depois eu vou drenando, enfim. O bacana mesmo é pra carros com injeção direta, porque suja muitas válvulas, enfim. Bom, e a cada mil quilômetros, a gente vai olhar os pistões e eu vou retirar também essa mangueirinha do anti-chama para a gente ir acompanhando se está gerando ou não porra branca. Então, para olhar ali os pistões, é uma camerazinha de endoscopia. Não precisa ter aquela super câmera, aquele negócio todo, não precisa. Essa daqui é baratinha, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, aí no comentário fixado. Dá para usar, muito legal. Então, vamos dar uma olhada aí. Aqui a gente vai olhar primeiro antes, né, quando eu tinha rodado 400 quilômetros, né, o que eu tinha mostrado lá naquele primeiro vídeo. Aí o primeiro cilindro, né, com um pouco de carbonização, apenas rodado 400 quilômetros. Aí, já no segundo cilindro, vamos lá. Também aí um pouquinho de carbonização no centro, tá. O etanol, ele vai limpando, ele vai limpando, tá. Então aí com 400 quilômetros, olha só, e utilizando o aditivo. Vamos lá para o terceiro cilindro, também, né, um pouco parecido, né, com essa sujeira aí, né, essa carbonização aí no pistão, né, que com o uso da gasolina é normal, né, acontecer. E vamos lá para o último cilindro, né, o quarto cilindro. Olha só também um pouco aí de carbonização. E isso daí é apenas rodado os 400 quilômetros com etanol, né. Agora a gente vai ver como que está depois dos mil quilômetros. Vamos lá, primeiro cilindro. Olha só como que limpou bastante. Apenas aí uma sujeirinha na borda, tranquilo. Olha só, com mil quilômetros. E como que faz diferença? Principalmente utilizando um aditivo, né, que potencializa a limpeza. Muito bacana, muito bacana. Vamos passar aí para o segundo cilindro. Segundo cilindro, vamos ver como é que ele está. Olha só também, esse cilindro ele está em PMS, né, ele está erguido, né, ele está para cima. Mas já dá para ter uma noção como que está limpo. Principalmente esse centro, olha só como que parece que arrancou aquela sujeira central. Borda também limpa, centro limpo, bem legal, bem bacana mesmo. Vamos lá para a gente olhar o terceiro cilindro. Vamos lá, terceiro cilindro. Olha só, bem parecido com o segundo cilindro. Olha só que legal, dá até para ver uma marquinha ali, né, o que fica marcado ali no pistão. Também bem parecido. Esse daí não está 100% limpo igual o outro. E vamos olhar aqui agora o último cilindro. Vamos lá. Aí o último cilindro. Top demais. Olha só, limpinho. Apenas aí uma sujeirinha na borda, olha lá, sujeirinha na borda. Mas isso daqui a pouco sai tudo, fica zerado, cara. Vai ficar muito limpo, muito limpo. E até para a gente finalizar aí esses 5 mil quilômetros, né, que a gente está olhando aí os pistões, olhando aí a borra. E já dá para ver que já está muito legal, muito legal mesmo. Bom, top demais. Então, se vocês já gostaram, vai deixando aquele like. E a cada mil quilômetros a gente vai observando e olhando ali quantas horas o motor ficou ligado. Valeu, meus amigos. Fique com Deus. Tchau, tchau.